Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de BNG Drive pra vocês, e mano, estou de volta aqui com o Fuscão na Estrada Perigosa nível 2 E manos, dessa vez a gente vai desbravar aqui, cara, o modo hard Pois é, daquela outra vez a gente foi no normal, né? Modo normal aí, que o Uno nem conseguiu terminar, mas o Fusquinha foi capaz E o Fusquinha, por ter terminado o modo normal, né cara, ele tá apto aí, né cara, pra ir pro próximo nível, que é o nível hard E basicamente é uma outra estrada aí, né cara, que tem nesse mapa novo aí, né, de estradas perigosas Então, sem mais enrolação, já estrala o dedão no like aí pra dar aquela fortalecida monstra E vamos arregaçar o Fuscão aqui na pista, né? Dessa vez a gente veio aqui de Mala e Cuia, né cara? Todo o praiano aí, de triciclo, pranchinha, as malinhas, tudo no Fusquinha aí, né? E vamos nessa, fi, vamos com ele original mesmo, tá ligado? Daquele jeitão, porque se ele passou no normal, o original ele vai ter que passar aqui também, né? Vamos ver se vai dar bom isso aí Eita, poxa, eita, caramba Ave Maria Mano do céu É Já deu pra ver que não vai ser fácil Precisa de um pouco mais de força e concentração, né? E o motor tá funcionando, ó De boa Enquanto ele vai capotando, o motor vai funcionando de boas, tranquilo Se parar em pé É, não parou Se parasse em pé, tinha que continuar danantando Enfim, enriquecimento, já foi Agora tá valendo de verdade Duas mãos no volante, né cara, importante Pra não fazer besteira Ó, ó, ó o drift Segura O segredo aqui, cara, não é velocidade, né? Paciência É andar na manha É andar de boa Eita, poxa É, já caiu, foi tudo Já soprou só o tricílio Nem mais tricílio Soprou só a prancha Vamos indo Cara, eu fico pensando Quem é o louco, mano? Que faz uma trilha assim Tipo, no topo das montanhas, né? Mas vai falar Deve ser uma adrenalina cabulosa, velho Andar numa trilha dessa daqui Na vida real Já pensou? Claro Com o veículo apropriado, né mano? A gente não ia estar com o Fusco original Mas mesmo assim ia ser perigoso pra caramba, mano Um vacilo, um erro Já era, é vala E olha só, as coisas começam a dificultar um pouco, né? Daqui pra frente Tem algumas pedrinhas no meio do caminho, né? Tem que ir dando aquela desfiada Vixe Maria Descidinha cabulosa aqui Eita, poxa É, perdi o embalo Mas sem problema Só deixar dar ré um pouquinho aqui E aí a gente já volta a acelerar Olha, pelo menos aqui nessa montanha Não escorrega, né velho? E o maior problema aqui nessa pista de Dessa estrada mortal 2 aqui, né? Estradas perigosas no nível 2 É que é no gelo, né cara? E escorrega pra caramba, né? Mas aqui A gente não tá tendo esse problema não Pelo menos até agora, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente Nossa senhora Agora a prancha foi embora, filho De vez Acabou com as nossas férias aí Eita Olha essa descida aqui Que sinistra, hein? Descer de primeirinha aqui Beleza, já aproveita que tá de primeira Já acelera pra subir aqui, né? Que aqui é bem Íngreme, né? Mas vai tirando Fusquinha 1600 aqui Tem torque, meu parceiro Fichinha cabuloso Embora É, enfim Tudo que a gente desceu Ali atrás Agora a gente tá tendo que subir, né? Vem cá, poxa Turvinha fechada aqui Mano, faltou força do Fusca Pera aí Deixa eu fazer Uma voltada Deixa eu dar uma voltada aqui, né? De leves Vamos tentar vir com Vixe, Maria Tentar vir com um pouquinho mais de embalo, né? É sobre isso Aqui tem que ficar ligeiro, mano Não pode deixar o motor Cair a rotação, não, velho Tem que manter aí O giro, né? Ainda mais nessas subidas aqui, tá ligado? Senão vai dar ruim pra nós Opa, que beleza Acampamento aqui Checkpoint Maravilha Já fico mais tranquilo, né, velho? Eita, lasqueira É, agora começou a chegar numa parte aqui, né? Que tem um pouco de atoleiro, mano Mas é aquilo A lei do atoleiro é aquela Nunca parar, né? Sempre em movimento Aceleração constante E é isso aí Sem acelerar demais Sem acelerar de menos E olha só Ali na frente Tem um pedaço de pista escorregadinha, né? Na manha também Sempre em movimento Mesma lógica aí do atoleiro, né? Pode crer É, meu filho Eu acho que daqui pra frente As coisas vão começar a ficar Meio cabulosa pra nós aí, velho Pega a visão Eita, poxa Olha, engraçado que do nada Tipo, a gente tá nessa parte aqui Que gripa bastante Aí do nada a gente entra numa zona Que é um pouco brilhosa E o carro escorrega Bem traiçoeiro Mas tá de boa Até agora Nada muito cabuloso Tolerozinho de leve na descida Tudo suave Ó, e logo aqui na frente Mais gelo pra nós Que é cabuloso aqui nesse nível hard, mano Que é tudo muito intenso, né? Você vê que o tempo todo tem subida e descida O tempo todo a gente Fica naquela tensão, né? De não saber o que vai encontrar pela frente Porque toda hora tem uma parte de lama Uma parte de gelo Aí tem uma parte normal É tipo um mescladozão muito doido, né? Aí do nada uma parte de pedras E por aí vai Ó, agora mesmo tem bastante pedra aqui, ó Que tá obrigando a gente a andar Bem na beirinha, né? Tomando muito cuidado pra não cair lá embaixo E assim nós vamos indo Decidinho traiçoeiro aqui Que se vier no embalo não vai de vala Olha aí Olha a merda Calma aí, calma aí Segura a onda Fusquinha, segura a onda Nem tudo está perdido Mano, aqui tem como voltar de boa, tá ligado? Ó, vamos voltar, ó Xiii, Maria Só que não vai ser por aqui, né? Vamos por ali pela frente ali Que eu acho que dá pra pegar um embalo melhor, né? Não, droga Calma aí, mano Calma aí Respira 3, 2, 1 E vamos Acho que esse é o caminho, mano Pode crer Vamos de volta Sem usar o checkpoint Eita, pô Caiu um tijolo aqui no chão, vai Meu celular Quer gravar vídeo com o celular no bolso? Tá na Disney Bora Beleza Mais um checkpoint Aí sim Cara, já pensou se eu perco bem ali? Tipo, se eu caio na beira do checkpoint, velho? Quando eu descobrisse eu ia ficar muito puto Pode crer, mano E agora Descidinha da mocha aqui, né? Uma puxadinha no freio de mão aqui, ó Aquela puxadinha tímida, né, velho? Eu também não quero me matar, né, velho? Eita, poxa Bora segurando a onda aqui, cara Que a pista é grande, filho Vê se numa pistazinha extensa, moleque Ó Não dá nem pra ver o final dela, ó Como é que é? Será que a gente vai subir aquela montanha toda ali na frente também? Não é possível Oxi E essa casa aqui, mano? Será que é checkpoint também? Acho que não, mano Acho que é só uma casa mesmo Ai, meu Deus do céu Quase dei de boca na pedra aqui Parar de perder o foco, pô Olha só Tô mandando aqui pela beirinha Uma descida repentina, né? Eita, mano Eita, poxa, velho Amanhã, segura a fusquinha Você é louco, filho Cara, ainda bem que a gente conseguiu manter bem ele ali Engrenado E apertando o freio, né? Ó Mas não Não segura muito bem essa freada não, cara Tem que frear só pra dar uma controlada mesmo Tá ligado? E Tipo, se garantir dirigindo o carro mesmo Passar pela pontezinha agora aqui Da hora Ah, essa pontezinha aqui Me fez lembrar lá da cratera, né, velho? Ó Mais um acampamento aí Ah, não, mano Aqui tem um laguinho congelado Vamos aí Brincar um pouquinho aqui, né? Ó Pega a visão, moleque Tá Já brincamos Vambora Ah, não, velho Não acredito que eu vou Usar um checkpoint dessa maneira, velho Mas foi burrice também, né, velho? Qual foi? Eu fiquei feliz demais, cara De tá brincando aqui no No lagu congelado Novamente tomo aqui de malicuia Olha só Isso aí Já vai cair nas malas Já vai fazendo alívio de peso, né, cara? Assim, não é bom, né? Ficar andando com esse tanto de coisa Ainda mais numa trilha como essa Eita Eita Rapaz Tô te falando, mano É Parece que nessa parte da trilha aqui O caldo agora começou a engrossar mesmo Nossa, falar em caldo, mano Deu até vontade de tomar um caldo hoje, hein? Tá Deixa eu manter aqui pelo canto, né? Pela parte que é De pedra, né, velho? Eu ia falar pavimentada Mas não ia fazer muito sentido, né? É de pedra isso aqui mesmo Eita É, mano E o segredo aqui é não deixar a roda cair pra lá, né? Se a roda cair pra lá vai escorregar E aí a gente tá no salto Beleza? Ai, ai, ai Deu uma esbarrada na pedra ali, hein? Triciclozinho foi de vala Pode crer Agora vamos subir o morro, né? Opa Vai dar uma sinha aqui de gelo Acabou Minha mala foi de vala E essa prancha não vai cair, não? Tá me dando agonia, velho Ela pendurada desse jeito aí Curvinha no gelo Suave Mas esse gelo aqui traciona bem, né, velho? Não é um gelo muito gelado, né? Vamos subindo aqui, né, cara? Tá um pouco inclinada essa parte aqui, mas Fusquinha tá se saindo bem Foda só quando tem essas pedras na quina aqui, ó Aí tem que ficar entre a vida e a morte, ó Pra conseguir passar Vambora Opa, opa Ó lá, falei que o gelo não escorregava aí Começou a escorregar o bagulho É que depende tudo do nível de inclinação, né, velho? Se a gente vai entrar no gelo Numa reta, né? O carro tá segura de boa Mas agora se tiver Um pouquinho inclinado Olha aí Aí já fica difícil, né, mano? Meu Deus do céu, velho Não acredito Tem que voltar pra cá, mano Sacanagem, hein? Não é possível Vambora, filho Desafio é desafio Opa E olha aqui Um checkpoint, mano Bem próximo da área que eu caí, velho Que sacanagem Tive que andar tudo aquilo Ai, meu Deus Segura onde aí, fosquinha? Cara, essas queicadas que ele fica dando Às vezes É o que me faz cair, velho Porque A traseira fica pendendo, né, velho Pro lado do Da ribanceira Ó Na verdade fica pendendo É o carro inteiro Mas é isso aí Ó Será que agora a gente vai enfrentar Uma parte grande Congelada aqui? Veja só Não tô vendo o fim Isso aqui, mano Tô mandando aqui Na manha Na paciência, né Eita Uma subidinha aqui Haha Mas acabou o gelo Pode crer Só que tem uma subida aqui De terra, né Não sei se é atoleiro, mas Manter a rotação aqui É importante Deixou Passar pelas pedrinhas aqui Beleza Não, ali não era atoleiro não O atoleiro é agora É, mano Enquanto a gente pode Vamos desviando aí Das pedras, né Eita Poxa Brincou, velho Não Desse jeito, fusca Tudo bem A gente volta aqui Pro acampamento Checkpoint É, meu filho Eu acho que a gente Chegou no ponto fraco Aqui, cara Do fusca É o trecho de pedras É o ponto fraco Na verdade De todos os carros O Uno No desafio normal Acabou travando Na parte das pedras Mas o fusca É diferenciado Ele passou lá E vai passar aqui também Da merda É, eu só não posso Ser um animal E bater de frente Na pedra Calma lá Respira Vamos manter a calma Né, velho Mano, se for devagarinho Ele vai que vai O problema começa Quando eu quero acelerar Tá ligado Aí não tem o que fazer Beleza, mano Vamos passando aqui Com mais cuidado Foi bem aqui Que a gente capotou Né, então Faz na manha mesmo Eita Poxa Aí o miserável Apagou Ah Conseguiu sair do lugar Isso que importa O problema era Se tivesse atolado ali Bora Fusquinha Ih, rapaz Vai precisar De um embalo Né Tudo bem Nem precisou De muito embalo Não Só um pouquinho Já deu Vamos seguindo aqui Cara Sempre com muito cuidado Para não ser surpreendido Por uma pedra Moleque Pedra é o que está tendo aqui Né Olha o tanto de pedra Ali em cima Já pensou se uma pedra Dessa cair em cima Da gente Pode crer Subidinha de leve Claro Com pedras Né, mano Vixe Maria Chega em umas partes Assim aqui A gente tem que acabar Passando com a roda Em cima da pedra Nem que seja Uma beiradinha Tá ligado Tá de boa Meu Deus do céu Olha isso aqui Bora, bora, bora Isso É, tô tendo que subir aqui Tipo no controle de embreagem Cabuloso, velho A gente tá passando Bem devagarzinho Ave Maria A embreagem do Fusca Vai esquentar daqui a pouco Ó lá Já começou a aparecer o aviso Calma aí Você aguenta um pouco mais Fusquinha Tá acabando Beleza Acabou Caiu a mala Ficou até melhor agora Deixa essa embreagem esfriar Aí, né E olha só Conseguimos, mano Chegamos até o fim Maravilha Vai, que que é isso aqui Peguei pra tacar o Fusca Acho que é Completamos aí o nível hard Com Fusca Original É E mano Eu vou confessar o negócio Pra vocês, cara Eu achei mais fácil O nível hard Do que o nível normal Tá ligado Eu acho que aquele negócio De hard É só Malela Tá ligado Porque Mano Tipo assim Claro que esse nível hard Teve muito mais, né Trepidações e tal Lugares estreitos pra passar Mas No nível normal Teve aquela parte Das pedras lá, cara Que tornou impossível Passar com determinados carros Tá ligado Tração dianteira mesmo Acho que nenhum Passa lá Se um for passar Cara, vai ser tipo Na doideira E nesse aqui Tá ligado Não teve nenhuma parte Assim que a gente enganchou Só teve algumas partes Que eu caí mesmo Por vacilo meu, né Por falta de cuidado Mas tipo assim Se você anda com cuidado Anda de boa Dá pra seguir o mapa inteiro Tranquilamente E bom Resultado tá aí, né Fuscão azul O brabo Conseguiu E agora Vamos tacar ele daqui De cima, né Por que não? Vai, meu filho Nossa Agora o motor deu ruim, filho Enganchou na pedrinha E é com essa cena Trágica Que eu vou finalizando O vídeo de hoje Muito obrigado aí Por ter deixado seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E é nóis Tamo junto Mano, eu fico impressionado Com a imensidão Desse mapa Aqui Ele é muito grande O tamanho desse trem Você tá doido Deve ter dado um Trabalhão Pra fazer isso aqui, né Muito da hora mesmo E é o que eu vou finalizando E é o que eu vou finalizando